É troca de mostruário aqui na Martina Móveis, o que que vai acontecer? Eles vão vender as peças que estão expostas na loja com até 70% de desconto, é isso Vitória? É isso mesmo, tá muito barato, tá valendo a pena aproveitar. É isso aí ó, dá uma olhada nesse estofado de living, tá lindo, é fixo? É fixo e ele tem uma ché fixa também, tá com 2,70m por 1,45m, esse tá saindo 2,890. Se você quiser parcelar, vem conversar com eles, tem outros modelos de estofados, outras medidas, por exemplo, um retrato reclinável. Esse retrato reclinável com 2,05m tá muito barato, 1,890. Gente, tá barato demais, agora mesa pra sua sala de jantar também, diversos modelos, esse que você vai conferir agora, é a mesa com 6 cadeiras. Com 6 cadeiras, base de madeira maciça, dá uma olhadinha nessas cadeiras de linho, essa tá saindo 3,290. Não dá pra perder, tem muito mais, fala com eles agora no WhatsApp. 9-7-3-7-7-5-5-0-1. E tudo isso valendo pros dois endereços? Dois endereços, Cotia e Vargem Grande Paulista. Vem.